Uma ferramenta que abre portas, mas que não é a chave. Objetos que ajudam a ver longe e a criar mundos. Não é o telescópio e nem o lápis de cor. Espelho e convite para acolher a diferença. O livro tem papel fundamental no desenvolvimento infantil. Mas as histórias precisam falar com todas as crianças. Como se num simples ato de leitura, as palavras pudessem compor laços de igualdade e de pertencimento. O Neabe UFPR acaba sendo pioneiro nisso, porque ele articula a discussão da literatura infantil, da infância e das relações raciais. E nessa perspectiva, trazer um evento como esse, possibilitar um debate sobre esse, só reforça mais a importância desse núcleo e amplia a discussão, acho que, para estudantes de todas as áreas. O debate principal, portanto, foi sobre a valorização, o espaço e a oferta da leitura na infância. Os pesquisadores do Neabe mostraram a importância da qualidade dos livros em vários aspectos. Um deles é a diversidade. Não é mais possível pensar uma literatura para crianças no Brasil que seja monocromática, que só apresente personagens brancos como representantes da espécie humana. Então a gente tem trazido também, como critério de qualidade, o livro Ter Diversidade Humana. E mais do que pensar essa literatura da diversidade, o encontro foi o local de conhecer livros novinhos que contemplam histórias de todas as cores. A Márcia Evelin veio apresentar o Segredo da Chita Voadora, uma obra de encantamento e amor, protagonizada por Abayomi. Esse nome Abayomi é como é chamada a técnica de construção de bonecas, que ganharam esse nome por ser as bonecas que eram construídas pelas mães que vinham nos navios negreiros. Para acalentar seus filhos, elas rasgavam parte das suas roupas e faziam as bonequinhas só de nós. Em lendas da África moderna, as crianças viajam a esse continente sob um viés contemporâneo e cheio de prestígio. Um exemplo dessas características é o capítulo O Brinco de Ouro da Princesa. Por que ouro? Porque aqui a referência que a gente tem à África sempre é pobre, miserável. Então eu trouxe a arte em ouro, que é uma forma de você equilibrar um pouco as referências, não só para a pobreza e para a miséria, mas mostrar que o achante, que é essa sociedade dessa lenda, eles têm mesmo um trabalho com muito ouro, até os tecidos com fios de ouro. As aventuras dessa pequena heroína, nem tão inventada pela mestre, são maneiras de inspirar professores a debater o racismo de maneira lúdica. E mais do que isso, promover o respeito às diferenças.